Que vem agora aí, Juliano Reis Ei Juliano, essa música é boa hein Essa eu gosto hein Maravilha, solta aí, vamos lá, canta pra mim Eu não percebi, o tempo passou Eu sempre vivi por você, meu amor Eu sempre fiz de tudo, te dei meu coração Você nem sequer me deu atenção Foi tudo um sonho E sonhei Não quero mais o teu amor Não quero Agora não vou mais sofrer Agora não vou mais chorar Agora vou em busca de outro em seu lugar Agora não vou mais sofrer Agora não vou mais chorar Agora vou em busca de outro em seu lugar Tudo não passou de um sonho Eu sempre fiz de tudo, te dei meu coração Agora não vou mais sofrer Agora não vou mais chorar Agora vou em busca de outro em seu lugar Agora não vou mais sofrer Agora não vou mais sofrer Já não vou mais sofrer Go-ko-ko-ka-no-sodduction Eu sou mais sofrer Não vou mais sofrer Um desconfiado Eu sou mais sofrer E assim é o que eu vou mais sofrer O Brasil! Aô, potência! Hoje eu vou pegar você Pra jantar na minha casa E depois nós vamos sair Pra curtir uma balada Quando chegou no salão Veja que coisa mais linda A galera toda gritando assim Já chegou mais um Vamos dançar, dançar Vamos beber, beber Vamos dançar, dançar Dançar até o dia amanhecer E depois nós vamos pra casa Continuar nosso namoro Nossos sonhos desejados Sonho que eu sonhei um dia Põe o disco na vitro, amor Deixa o tempo rolar Põe o disco na vitro, amor Deixa o tempo passar Vamos dançar, dançar, dançar Vamos beber, beber, beber Vamos dançar, dançar, dançar É o mesmo meu amor Aê, Juliano Reis Juliano Reis Juliano Reis Juliano Reis é nome artístico ou como é que é? Explica aí Juliano Reis Juliano Reis Por que? Era Juliano Reis E Devanil Era uma dupla sertaneja Ah, era uma dupla? Era uma dupla Agora ficou só Juliano Reis Ah, rapaz Então o cara é Juliano e Reis Como é que é? Eu não entendi Juliano Reis Juliano Reis e o nome da... Juliano Reis e Devanil E a dupla Olha, eu agradeço mais uma vez Obrigado Estar aqui constantemente ao seu programa Obrigado É maravilhoso para todo o Brasil, não é isso? Obrigado, cara É de coração, né? Isso aí é uma situação, uma honra muito grande Para o Juliano Reis, não é isso? Com certeza É a terceira vez aqui no seu programa, não é isso? Com certeza E outras emissoras você já foi também Rádio, podcast Já esteve E antes de mais nada Vamos também agradecer ao nosso povo, não é isso? Claro, com certeza Um Feliz Natal a todos Um Feliz Ano Novo a todo A todo o Brasil, não é isso? Muito bom Isso é importante, né? A gente... Vamos falar um pouquinho de Juliano Reis Juliano Reis Então agora está na carreira só Olha, o primeiro disco que grava, né? Graças a Deus está sendo bem aceito, né? Em todas as emissoras O trabalho é maravilhoso Já está nas redes sociais, graças a Deus E aí vai indo, né, Romão? É Quem gostou do Juliano Reis aí, a sua voz Bate palma, pode aplaudir Muito bom Bom demais Então E também Vamos deixar aqui O nosso telefone Para contato de show, não é isso? Isso 963-7209-01 Fala direto também de Juliano Reis Ou diretamente com o Elias Isso, está passando aqui, ó Isso E olha lá, pessoal Tem o Instagram também Mas não é estragado É o Instagram mesmo, né? É isso aí É isso lá É Luiz Francisco Francisco Luiz Você vai dar de todo Juliano Reis O homem da calça-mão Calça-mão Eu pensei que você era calça-branca Porque você está de calça-branca Não é calça-branca Calça-mão mesmo É É boa isso aí, viu? É isso aí Parabéns Obrigado por tudo Agradeço por tudo Que Deus proteja a todos E até lá, se Deus quiser Até o próximo programa, não é isso? Com certeza Fica ali que você ainda vai votar aqui com a gente É isso? Aplausos, Juliano Reis Essas meninas Que dançam muito bem Você gostou, né? É, não, claro Você não está fraco não, hein? Brincadeira Obrigado, Juliano Obrigado, eu Um abração Cadê os aplausos, Juliano Reis?